Cascais e Levada às Pessoas TV Portugal, todo o mundo português TV Portugal, reportagem Intensamente amor Intensamente Ponho na minha voz esta saudade Que é feita de futuro presente Que na ilusão é feita de verdade Intensamente amor Intensamente Desesperado amor Intensamente amor Intensamente amor Intensamente amor Intensamente amor Intensamente amor Intensamente amor E até o fim, amor, até o fim do mundo Tanto ar, Pedro e Deus Aqui te espero, aqui te és a mim Neste minuto estado em que me vês Até o fim, amor Até o fim, amor Até o fim E até o fim Cascais elevado às pessoas TV Portugal, todo o mundo português TV Portugal, reportagem